Existe um bem tão forte que se volta em sua direção Está sempre no teu caminho, dentro do meu coração Creia que tudo pode, é Jesus a dose mais forte Faz parte da minha vida, cicatriza as feridas E o mundo me fez sentir, quando a escuridão me impedia de seguir No meu coração aprisionado, coisas que não tem valor Jesus é a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte Creia que tudo pode, ele é a dose mais forte Jesus é a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte Creia que tudo pode, ele é a dose mais forte É Jesus a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte Que se a�ada, cicatriza as feridas Criar, cicatriza e torção Que se a�ada, cicatriza e torce mais forte E o que a gente tem mais forte Ensure-se no teu caminho, dentro do seu caminho Criar, cicatriza e torce mais forte Criar, cicatriza e torce mais forte Criar, cicatriza das feridas E o mundo me fez sentir, quando a escuridão me impedia a te seguir. No meu coração, aprisionado por coisas que não tem valor. Jesus é a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte. Creia que tudo pode, ele é a dose mais forte. Jesus é a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte. Creia que tudo pode, ele é a dose mais forte. Ele é a dose mais forte, é Jesus a dose mais forte. Ah, como eu desejo, que você aceite a Cristo. Ele quer ficar contigo, muito mais que ser amigo. Em tanto sentirá, a paz no coração. O calor do amor de Cristo, invadindo a tua vida. E então aceite, pra tua vida não há outra solução. Pois creia, que Jesus é o caminho à salvação. Aceite, soberano Deus que vive e reina lá no céu. Deus conhece tudo e todo o teu ser. Desde que Ele entre no teu coração pra sempre. E nunca mais em trevas, tua vida viverá. E então aceite, pra tua vida não há outra solução. Pois creia, que Jesus é o caminho à salvação. Aceite, soberano Deus que vive e reina lá no céu. E então aceite, pra tua vida não há outra solução. Pois creia, que Jesus é o caminho à salvação. Aceite, soberano Deus que vive e reina lá no céu. E então aceite, pra tua vida não há outra solução. Pois creia, que Jesus é o caminho à salvação. Aceite, soberano Deus que vive e reina lá no céu. Aceite, soberano Deus que vive e reina lá no céu. A minha vida a ti pertence O meu destino está em tuas mãos Faz de mim um instrumento Me segura em tuas mãos Inclina pra mim teus ouvidos Ouve a minha oração Os teus caminhos Eu vou seguir Sem temer o mal que vem me assolar Mas creio num Deus vivo E não me deixará Está sempre comigo Basta apenas eu clamar Meu Deus Ouve a minha oração De joelhos eu te peço perdão Meu Deus Em tua glória quer estar O meu nome Quero ouvir teu chamar Segura A minha vida A ti pertence O meu destino está em tuas mãos Faz de mim um instrumento Me segura em tuas mãos Inclina pra mim teus ouvidos Ouve a minha oração Ouve a minha oração O meu destino está em tuas mãos Quero ouvir teu chamar Segura em tuas mãos Segura em tuas mãos Console de ab��ach Se inscrever EOS Salar Se inscrever Inscrever Salar Em Sem set Se inscrever No Meu Deus, ouve a minha oração De joelhos eu te peço perdão Meu Deus, nem Tua glória quer estar O meu nome, quero ouvir então chamar Sérgio meu Jesus Morreu pela humanidade Senhor cheio de bondade Sofreu tanto naquela cruz Jesus Morreu pela humanidade Senhor cheio de bondade Sofreu tanto naquela cruz Em sumir O chicote batia Mesmo assim Jesus ia Para o monte do Calvário Rei Cheio de glórias Filho do Deus De Abraão Foi crucificado No lugar de um ladrão Cheio de glória Filho do Deus Diabraão Foi crucificado No lugar de um ladrão A terra A terra tremia Relâmpagos desciam Estava tudo consumado Jesus Jesus para junto Jesus para junto do Pai Foi crucificado Foi crucificado Foi crucificado No lugar de um ladrão Rei Rei Cheio de glória Cheio de glória Cheio de glória Filho do Deus Diabraão Foi crucificado No lugar de um ladrão A terra A terra tremia Relâmpagos desciam Estava tudo consumado Jesus para junto do Pai Partia Sangue 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 derramado Sangue derramado Sangue derramado Sangue derramado Com Muito amor Jesus Jesus Venceu Venceu a morte Jesus Jesus Resucitou Jesus Jesus Resucitou A CIDADE NO BRASIL 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 Por mim, Jesus Sofreste tanto Por mim, pecador Não tenho direito De sofrer o seu amor Passe de mim Se possível Este cálice de fé Agonizava Jesus Cristo Em pensar Na dor cruel Mas Meus pecados Levou Travado Numa cruz Jesus Ressuscitou E vive O meu Senhor Jesus 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 홈 Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL Há um só caminho que nos levará ao céu, só Jesus pode levar. Há uma esperança bem longe daqui, aonde eu verei, Deus Pai. Há uma grande luz neste lugar, muita paz e amor pra se desfrutar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. Tchau, tchau. Correrá um grande rio com águas cristais, desta fonte eu beberei. Naquela cidade santa eu pisarei, e a face do Senhor contemplarei. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. E tudo isso vem de Deus, são coisas que nem posso imaginar, que eu verei no céu, onde vou morar. Se ainda tu fores pecador, a sua igreja ele vem buscar. No meu lugar preparado está, o que será de ti, amigo? Depois desta vida, o que será de ti, amigo? Depois desta vida, onde tu vai morar. Por isso eu dou, glória a Deus. Aleluia Jesus Aleluia Jesus Mostrou o seu amor Morrendo em uma cruz Por isso eu dou, glória a Deus Aleluia Jesus Mostrou o seu amor Morrendo em uma cruz Morrendo em uma cruz E quantas vezes eu tentei Falar de Jesus pra você Vem de conta E não entendeu Feio de conta que não entendeu Eu sempre quis lhe dizer Depois não vai adiantar Teu choro Nem o teu clamor Irão se cumprir As promessas do Senhor Depois não vai adiantar Meu choro Nem o teu clamor Irão se cumprir As promessas do Senhor Depois não vai adiantar Teu choro Nem o teu clamor Irão se cumprir As promessas do Senhor Depois não vai adiantar Teu choro Nem o teu clamor Irão se cumprir As promessas do Senhor Depois não vai adiantar Teu choro Nem o teu clamor Irão se cumprir As promessas do Senhor Depois não vai adiantar Teu choro Nem o teu clamor Teu choro Teu choro Deus não vai adiantar Deus não vai adiantar Quem foi que disse Que Jesus não cura mais Quem foi que disse Que Ele não é o Filho de Deus Piedade Piedade eu peço Para Ele Senhor Deus 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 Seu único Filho Aquele 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 Amada Mãe Jesus 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 Sofreu Amado Mãe Com o seu Se você Amado Mãe Então te lembrarás do que falou Que Cristo não é o Filho de Deus Então você chorou Então te lembrarás do que falou E Cristo não voltaria Mas o Cristo voltou Cristo é a esperança do mundo Para a sua salvação Cristo é a esperança do mundo Para a sua salvação Cristo é a esperança do mundo